O que foi que trouxemos para esse mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Relembra a paz de espírito e o mundo a cada manhã se torna agitado e confuso. São tantos os tumultos, é correria, desencontros, rostos fatigados e tantas incertezas. Como conservar a tranquilidade diante de tal cenário? Fica difícil não ceder as investidas das sombras que é o meijo nos arrastar para o vale do desespero. E assim, caminhamos amedrontados pelo que virá, e incertos se encontraremos forças para suportar tanta tribulação. Como tudo isso afeta gravemente nosso íntimo. É como se houvesse descanso. E cansados, não conseguimos perceber o auxílio espiritual que se encontra à nossa frente. Nunca estamos sozinhos. Se há forte tempestade se aproximando, bem antes dela nos atingir, já estamos envoltos em uma intensa cúpula de proteção. E quando no meio do furacão, com certeza, permanecemos a ser amparados. Mas, por qual motivo não percebemos esse socorro? Porque diante de qualquer fato desagradável, a qual não sabemos o que fazer, nem quanto tempo irá durar, agravamos a situação, entregando-nos ao desespero. E ao que esperar do desespero, apenas mais prejuízo. É preciso se conscientizar de que é na hora da aprovação que devemos buscar pelo apoio da espiritualidade maior. Quantos benfeitores se encontram ao nosso lado, dispostos a nos orientar. E é no momento em que acalmamos as aflições, que higienizamos a mente, que estamos prontos para receber as inspirações. Quanta diferença teremos em nossa existência. A tempestade pode até permanecer forte, mas nos sentiremos mais fortalecidos e, principalmente, serenos para atravessá-la. Estamos na matéria e dela precisamos para evoluir, mas não reneguemos os valores do Espírito, pois serão esses que, a qualquer época, seguirão conosco. E é valorizando tais riquezas espirituais que encontraremos o conforto e a força para continuarmos nossa jornada. Portanto, cultivemos a serenidade e estaremos mais próximos da salvação que tanto almejamos. Paz de Espírito, que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor.